E aí E aí Eu tenho o meu telefone com a foto de um barco E aí A minha conta com o zé E aí E aí Eu decidi E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aqui. Você está a ver o que está aqui? a ver o que está aqui. a ver o que está aqui? Amém. Amém. Amém.